Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui do canal. A Jaque postou um print de uma mensagem que ela recebeu de uma seguidora, gente, falando que ela não precisa mostrar que tá bem o tempo todo por causa do que ela e o Diego tem passado, né? Que isso não seria bom nem pra saúde mental dela e tal. E aí a Jaque falou que eles ficaram tristes, sim, uma semana, choraram e tal, mas que agora estão bem, né? Que ela confia no propósito. Confira a seguir. Acordamos aqui naquele pique, gente, pra poder dedetizar a casa. A gente nunca fez isso aqui, foi a primeira vez. E a galera ali, ó, da Águias, acabou de chegar. Diego tá passando ali pra eles que aqui tem muito mosquito, muita barata, sério, gente. Vocês não vão fazer ideia da quantidade de barata que a gente já matou, véi. É assustador, sim, é assustador. E tá tudo limpinho, tá? É porque a casa que ela ficou parada há bastante tempo, entendeu? E aí os bichos fizeram a festa. Só que hoje tudo vai mudar, glória a Deus. Eu não aguento mais, a barata tá voando na nossa testa. Sacanagem, isso não aconteceu não. 12,19 vezes. Não é legal. Não pode, isso daí vai queimar a luz da mamãe. Já falei que não. Ó, olha o dedinho da mamãe. Não, não, não. Cadê o chinelo, gente? Rapidinho. Descalça com a blusa do lado avesso. Graças a Deus. Coisa mais linda. Tchiii. O que aconteceu, gente? Ô, meu Deus. Ô, pé no chão. Eita, eita. Não, ei. É, gente, isso aí que o pai faz, né? Quando a mãe não tá vendo, ó. A criança foi embora com o pé no chão. Não, acho que tem mais... Gostaram do vídeo? Deixa embaixo seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos. Beijo.